Olá, soldados! Cadô aqui, chegando com a segunda parte dos Respondendo Seus Comentários. Então já deixa o like e vamos lá para os comentários de hoje. Fui! Eduardo Borges de Souza, sua voz parece quando o velho dublador do Jaspion. Parabéns pelo vídeo, adorei arma. Como não uso CTE, pode me dizer que mapa é esse? Tem muitos mapas novos no CTE? Eduardo, mapas novos no CTE não tem. Bem, tinha o Dragon Valley, que ainda vai ser lançado, mas por enquanto ele não tem mais lá. Tem esse Community Map, que eu não lembro o nome agora. E acho que só. Os mapas noturnos novos ainda não apareceram. Em relação a minha voz parecer com o velho dublador do Jaspion, eu não sei. Vamos dar uma olhada. Fuxa 1, Cadô, você é daltônico? Fuxa, eu não sou daltônico. Eu uso o modo daltônico desse jeito. Existem, se não me engano, são três modos daltônico no jogo. O que eu uso, ele muda a cor dos inimigos. E como eu prefiro que fique mais destacado, eu gosto mais de usar ele assim. Mas daltônico eu não sou. Gamesgar, estão tudo entrando por trás. Rafael, o pior de tudo é ver o player ganhando na sua frente. Frustração total. É verdade, Rafael. O duro é quando você tá ali na batalha, no Gunmaster. Você tá conseguindo acompanhar os caras. Quando você tá conseguindo recuperar, aí o cara vai dar a facada, dar a facada na sua frente. Você não tem nem o que fazer. Nesse vídeo aí que você comentou, não tinha nem o que fazer. Ainda tentei dar um tiro ali, tentando salvar, mas já tinha porca torcido rato. Nicolas Gonçalves. Cadu, continua com esses vídeos. Eu que não uso o CTE, quero essas informações sobre as novidades. Preciso de vídeos ainda mais dos de tanque que eu já jogo com eles. Continua com eles, Cadu. Valeu. Nicolas, eu vou continuar sim. Toda semana, se tiver alguma novidade no CTE, eu vou colocar aí pra vocês verem. Então, a qualquer momento, outro CTE News. Gamesgar. Arrumaram o netcode pra acabar com a porcaria do Dust, que afeta muito mais os aéreos, principalmente? Os jatos? Nada. Cara, na última atualização, saiu um negócio que era pra acabar com os Dusts. Eu, pelo menos, eu senti, principalmente em servidor gringo, jogando de jato, que diminuiu bastante. Ou seja, você não precisa mais atirar no ponto futuro. Você mirou no cara e atirou, pelo menos pra mim, nos jatos, tá dando hitmark perfeitamente. Agora, nos helicópteros, tá um inferno. Um inferno, um inferno. O Dust tá demais, principalmente de gunner. De piloto, eu não notei muito, mas de gunner, cara, você mete bala no cara lá, velho. E não dá dois, três hitmarks. Chega a dar um derrame. Osni, aqui no... Creio que o tiro com o movimento no tanque é devido à inércia do movimento do veículo. Ou seja, creio que agora sim está a correta maneira que o projeto viaja até o alvo. Osni, pode até ser que seja a maneira correta. Eu não sou físico pra saber se tá certo ou errado. Mas se ficar dessa maneira, vai ficar muito paia. Porque o jogo já foi lançado há uma cara de tempo, velho. Aí eles mudarem agora, vai ser muito... Na minha opinião, vai ficar muito ruim. Montanha Gameplay. Show. De rock. Daniel Vitor. Achei todas essas mudanças boas e válidas. E vale lembrar que BF4, a partir de hoje, é a plataforma de testes pro próximo BF já. Então mudanças agora devem ser utilizadas no próximo jogo. É, Daniel. Eu também concordo com você que o BF atualmente está sendo utilizado como a forma que eles vão criar o BF5. Só que a gente não pode esquecer que o Hardline foi criado depois do BF4. E ele veio com coisas que tem no BF4 e não tem no Hardline. Então assim, não é porque o BF4 é de uma maneira, o Hardline de outra, que o BF5 vai ser. Até porque a gente tem bastante tempo ainda. A previsão é que o BF5 saia só no final de 2016. Então muita água vai rolar ainda. Elton Rafael, aí Cadu, ótimo vídeo. Você reparou se o tempo de reload da C4 também foi alterado? Elton, não deu pra reparar se o tempo de reload da C4 foi alterado. Porque no teste range do CTE, ele é meio bugadão. Tanto é que eles tiraram. Pra você conseguir entrar, você tem que fazer tudo sem esquema louco lá de HTML. Então, quando você entra, tá tudo bloqueado. Se não me engano, são três armas só que estão desbloqueadas. Graças a Deus, a C4 também estava desbloqueada. Só tem uma cápsula do tanque que está desbloqueada e com isso não tem o pacote de munição. O único pacote que tem é o pequenininho. Então não dá pra ter uma ideia se tem como é que está o tempo de reload, entendeu? Então não tinha como eu fazer um teste em relação a isso. Rafael, a cada atualização é um jogo novo. cheio de erros, bugs e toca aprender a jogar novamente. Você ou você, chegam a colocar avaliação da jogabilidade do CTE no Reddit? Valeu, Cadu. Rafael, eu não coloco nenhuma avaliação no Reddit porque assim, o meu inglês é horripilante. Então eu consigo ler, eu consigo entender a fala, eu consigo até falar. Só que digitar, eu sou horrível, velho. Sou horrível. Então eu acabo não colocando nada. Eu só participo do CTE e fico na minha. Games e Puzzles. Legal o vídeo. Gravei um parecido, mas depois vou fazer um igual a esse. Lógico que vou citar a fonte. Abraço. Cara, pode ficar à vontade de fazer um vídeo igual. Se você citar a fonte, melhor ainda. Aqui eu não tenho frescura de, ah, é fulano de tal, tá me copiando, ah, fulano de tal. Meu, internet é internet. Você jogou alguma coisa na internet, não pertence mais a você. Pertence à internet. Então fica à vontade e tamo junto. Osaka Silva. Fiquei até emocionado. Esse game faz parte de parte da minha infância e agora da minha vida adulta. Joguei todos eles e joga o nosso majestoso BF. Excelente vídeo. Parabéns. Vim pelo Battlefield Brasil e ganhou mais um inscrito. Ô, Osaka, fico feliz que você tenha gostado do vídeo, cara. Quando eu faço os vídeos, a intenção é essa. Que vocês gostem. Se vocês não gostarem, faz parte da vida também. Mas eu faço na intenção de vocês gostarem. O Battlefield, ele fez também uma grande parte da minha infância. Até porque eu jogo o BF desde o 42. Eu joguei o 42. Aí eu joguei o Desert Combat, que fez parte do 42. Foi o melhor mod do 42. Aí depois o BF2, BF3, BF4 e etc, etc. Lobo Renato. Esse tiro de tanque ficou ridículo. Espero que não venha. Eu tô aprendendo a jogar de tanque. Será que vou ter que aprender de novo? Renato, somos dois então. Se vier, vou ter que aprender a jogar de novo também. Cara, pra você jogar o CTE, é a coisa mais simples do mundo. Você vai entrar nesse link aqui em cima. Que tá aqui em cima. Aqui em cima. Você vai lá da Singup. Você vai fazer um registrozinho básico. Aí é só você entrar na Orange, baixar o CTE e começar a jogar. É muito simples, cara. Muito simples. É mamão com açúcar. Eu odeio mamão com açúcar. Mark Zero RS. Boa, Cadu. Vou testar aqui no CTE. Mas vou te dizer, só curtir as melhoras do Abrams. O resto achei meio ruim para o jogo. Valeu. Mark Zero, eu concordo com você. Só que eu também gostei da mudança na C4. Vai acabar com aquela história de Nego, por exemplo, em Operation Locker. Ficar jogando a C4, explodindo com uma caixa de munição do lado. Jogando C4, explodindo. Jogando C4, explodindo. Ficar aquele negócio o dia inteiro. Não ajuda o time. Fica só fragueando com C4. Não é à toa que a gente vê Nego aí que tem 150 mil kills de C4. Meu Deus, cara. Isso é skill? Eu não acho que é skill. Isso aí é um... Cada um joga da maneira que quer. Mas eu acho uma maneira muito baia. Ficar jogando Operation Locker. Spawnando o C4 na porta, explodindo. Spawnando, explodindo. Spawnando, explodindo. Spawnando, explodindo. Spawnando, explodindo. Aliás, pessoal. O Mark Zero faz lives narrando jogos da SEL. Muitas vezes o Meligen acaba não narrando. E o Mark Zero está lá narrando. Então eu vou deixar o link da Twitch dele aqui em cima. Você me dá uma olhada. Dá um follow nele lá. Para quem me acompanha. É muito legal a maneira que ele narra também. Tamo junto, Mark. Digenes Bright. Caso seja implementado, será para PC, Playstation 4 e Xbox? Sim, Digenes. Vai ser... Quando ele é implementado, a atualização, ela é implementada para todas as plataformas que o jogo foi lançado. Nesse caso, vai ser implementado para PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox e Xbox One. Se for implementado. Pruquinho, bom dia, boa tarde, boa noite, magnânimo, mestre Cadu. Tu tá com o CTE instalado aí? Olha, Pruquinho, vamos conferir se eu tô com ele instalado aqui. Sim, tá instalado. Tudo ok. Alamir, cá. Cadu, haverá mais uma BPM até o final do ano? Se sim, você votará o cargo de general, madafaca, pica da Rússia? Alamir, vai existir uma outra BPM até o final do ano. Pode ser que seja em novembro ou dezembro. Eu não sei direito ainda. Se eu vou ser general de novo, aí já é um negócio que não tem como saber. Ou eu não posso falar. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei de nada. Não sei de nada. GamesGa, usou o Shadowplay para gravar esse vídeo que deu pau que tu disse, Cadu? É normal esse problema nele. Pois é, cara. Eu não sei o que aconteceu na última atualização do Shadowplay. Eu sempre gravei com o Shadowplay e nunca tive problema. Mas na última atualização que saiu, agora toda hora dá problema nesta merda. MTS Costa. Cadu, curto bastante o seu canal. Queria saber por que o The Sims no seu nome. Cara, essa é uma pergunta muito interessante que nunca ninguém fez. Uma ou outra pessoa pergunta. Para eu explicar isso, a gente tem que voltar lá atrás. Quando eu tinha o quê? Eu tinha uns 7, 8 anos e tinha acabado de ser lançado o The Sims. Sim, tem a ver com o The Sims. Tem, tem a ver. E eu não tenho vergonha disso. Na época, eu tinha que criar um apelido para mim, um nick para mim. E aí eu pensei em criar o Cadu Sims. E é um negócio interessante porque assim... Quantos Cadus existem ainda em jogos variados? Existem muitos. Mas quantos Cadus Sims existem? Só eu. Eu. Um. Eu. 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 Rage Noob San 92. Me falaram que a munição HE está diferente. Sabe de algo? Rage, a munição HE está dando mais dano agora. Pelo menos no report que foi passado pelos desenvolvedores, na última atualização do CTE, eles aumentaram o dano da HE. Eu não tenho como saber direito ainda como ela está porque eu não tenho como testar no teste range. Então eu vou ter que analisar ainda. Vou ter que entrar em algum servidor com um ping de um bilhão e testar ela. Mas pelo que eles falaram, aumentou o dano da HE. Wagner Jr., Cadu, que jogo você está esperando de lançamento? E o que você espera de um futuro BF5? Wagner, um jogo que eu estou esperando, na verdade não é um, são três jogos. Obviamente, Battlefield V eu estou esperando, óbvio. Eu como um fã da franquia, eu vou ficar esperando eternamente. Outro jogo, eu sou muito fã de Euro Truck Simulator. Então eu estou esperando o American Truck Simulator, se eu não me engano. Eu não sei o nome direito, eu acho que é American Truck Simulator. Que é a mesma coisa que o Euro Truck, só que um caminhão americano. Tipo, os caminhãozão, da hora, pá. E um outro jogo que eu estou esperando, o Need for Speed novo, que vai dar um reboot na franquia. Pelo que eu vi, as imagens estão muito massas. O único problema é que está caro pra caramba. Na Orange, a pré-venda está 160 pau, velho. Eu não vou pagar 160 pau num jogo que eu não sei como é que vai estar. Então provavelmente eu vou esperar ele ser lançado. E aí depois eu vejo. Sobre o que eu espero do futuro Battlefield V, cara, é uma pergunta complicada. Eu espero, assim, do fundo do coração, duas coisas que eu espero. Que ele não seja tipo Hardline, que pra mim foi um fiasco. E que ele não seja passado no futuro, tipo 2142. Eu adorava o 2142. Mas se eles lançarem um jogo futurista, Eu tenho minhas dúvidas se não vai acabar enterrando a franquia. Porque o Hardline já foi um fiasco. E provavelmente o 2142, como se fosse um 2143, por exemplo, Ia ser um outro fiasco. E isso corre o risco da franquia morrer. Então eu espero que eles sigam com uma guerra atual. Nem que seja tipo uma guerra futurista de 2, 3 anos. Tipo 2018. Mas provavelmente, e provavelmente, eu até aposto, vai ser a Estados Unidos, Rússia e Estado Islâmico. Tipo o MEC, essas paradas aí. Então vai ser Estados Unidos, Rússia e alguma coisa do Oriente Médio lá. Tenho quase certeza. Anota o que eu tô falando aí. Depois que eu não sair alguma notícia, você confirma pra ver se não foi isso mesmo. Luca Gamer, Cadu, você acha que a Line da Uranus pode chegar a ganhar da Line da Pen? Luca, você tá tentando me ferrar com essa pergunta, cara. É uma pergunta meio complicada. E o que eu responder pode gerar raiva dos dois lados. Mas eu vou tentar falar da forma mais sincera que eu consegui. A Line da Pen, que é uma Line nova, que tem Zigueira, Spaw, Gabrilos, Mati, Gerê e Revolts. É uma Line forte. Não tem como negar. Gabrilos e o Revolts são caras excepcionais. Jogam demais. Zigueira também joga bem. O Mati e o Gerê eu não conheço. Não posso falar. É uma Line forte. Vai depender se eles vão conseguir se sincronizar, se eles vão conseguir se entender no jogo. Só que nessa Line, faltou uma pessoa que é um cara que eu bato palma e joga demais. Eu tenho que falar que o cara joga demais e que ficou na Line do Uranus. Que é nada mais, nada menos que o Snarf. O Snarf não estava participando da Line do X5. Não sei porquê. Mas agora ele está participando da Line do X5. Voltou a participar da Line do X5 do Uranus. E cara, o Snarf é um jogador que faz diferença. É um jogador que faz diferença. Então eu posso até estar errado. Mas antes, o pessoal que era da Line do Uranus. Eles chegavam até a final e acabavam perdendo para a Dex. Na grande maioria das vezes. Saindo do Uranus e o Uranus criando a Line do X5. Tem pessoas excelentes. Snarf e Borges. Porra, tem uma negada. Tem o Pinga, que era da Line do X5 da Uranus e não foi para a Pain. Pode acontecer de o Uranus acabar roubando essa vaga na final da Pain. E antes o pessoal que estava no Uranus e foi para a Pain chegava na final e eu perdi. Agora pode acontecer de não chegar nem na final. Não estou desejando mal a eles. Não é isso. Mas a gente não pode querer tampar o sol com uma peneira. Pode acontecer de eles não conseguir nem chegar na final. Porque a gente não pode esquecer que o Uranus é um time forte. Tem jogadores excelentes. E eu não sei. Vamos deixar acontecer. Vamos deixar começar a acontecer que daí a gente consegue analisar. Por enquanto, a gente pode ter surpresa aí. Não sei. A Pain é uma puta equipe, né, meu? Mas até onde foi um bom negócio, entendeu? Acabaram criando um concorrente a mais. Bom, não sei. Vamos deixar acontecer. Vamos deixar acontecer. Por enquanto eu vou ficar na neutralidade. Arthur, se eu não me engano, acho que eu dei já uma facada no Zig. Eu acho que foi durante uma live dele. Uma live dele. Eu estava jogando num servidor. Aí ele entrou. E eu dei uma facada nele. No finalzinho ainda. No finalzinho. Tanto é que ele fechou a live depois. Não por minha causa. Porque eu já estava indo dormir. Alguma coisa desse tipo. Aliane Isabel. Smith. Katrina. Meu pai! Para faria, impusos, é minha arte. Juliana. Adriano. Vai se esconder com não, velho. O Beiro Preto, se eu tô chamando. Para faria, impusos, é minha arte. Juliana. Adriano. Vai se esconder com não, velho. O Beiro Preto, se eu tô chamando. Para faria, impusos, é minha arte. Qual seu nome? Felipe. De quem? Smith. Smith de quem? Seu cu. Quanto tempo você tem? 16, 18. Mada, mada.